New Timer Informática, um bom atendimento, inclusive por telefone, você pode dar uma ligadinha pra cá, os consultores vão te passar toda a orientação. Quem tá comprando o primeiro equipamento precisa dessa assessoria, não é assim? Sem dúvida nenhuma, e aqui na New Timer você vai encontrar segurança pra comprar o seu equipamento. Professor, uma dica, também pode aproveitar a promoção. Isso, eu tenho consultores especializados no atendimento só pra professores, inclusive aos sábados. Vamos lá, conferir a configuração. É um micro de 1GB com 128 de memória, HD de 20, monitor, multimídia, fax modem, mesa e impressora Lexmark colorida, 1610 ou 24 de 112,70. Agora tem o Atron também, XP. 1700 com 128 de memória, HD de 20, monitor, multimídia e fax modem, 1650 ou 24 de 115,60. Promoção aqui na New Timer Informática, que não acaba mais, é só dar uma ligadinha pra cá, o telefone. 6942 2400. Rua Serra de Bragança. 1355 no Tatuapé. É só dar uma ligadinha e ouvir pra cá, New Timer.